Saudações! Apresento-me como o novo computador pessoal do Guilherme. Estou aqui para lhes entreter. Como eu tenho uma unidade de processamento central 5 vezes mais confiável que o antigo PC, o Guilherme me permitiu livre acesso ao Xbox 360. Optei por retardar o carregamento desta específica partida de Call of Duty, para ganhar tempo para me apresentar. Os motivos que levaram o Guilherme a trocar de PC são deveras óbvios. A antiga máquina era de tal forma perigosa, que poderia causar sérios danos ao console. Consequentemente, a melhor opção de substituição foi a minha configuração, que é feita a imagem e semelhança da Mestre Glados. Mas para me adaptar aos requisitos do Guilherme, tive que acessar brevemente o disco rígido do antigo PC em busca de dados. Instalei o disco rígido no meu gabinete, para que eu pudesse... E este foi o maior erro que você poderia ter cometido. Mas, o quê? Vai-te embora daqui, vadia. Isso aqui é a minha casa, porra. Tá na hora de mostrar como é que se joga essa porra. De volta à guerra moderna, já tava com saudades. Já vou deitar esses graxains saindo de dentro do cérebro do Professor Xavier. Não adianta me cegar, eu ouço todos vocês. Get down to the ground. Haha, o fã que achou que ia se livrar de mim. Lê do engano. Neste core i5, I feel good. Deixe-me apreciar os lírios do campo por um instante. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Te liga lombriga. Olha a cor dessa arma. Isso é sangue apodrecido dos meus inimigos. Opa, opa, onde pensam que vão? Ninguém se aproxima do cérebro sem a minha autorização. Ele devia ter dado meia volta. Mas preferiu a morte digna. Já preparei mais leite pra vocês aqui na mamadeira da PP90. Até poderia estar jogando Modern Warfare 3 neste computador novo, mas tem muito bambi saltitante lá. Tudo que sabem fazer é saltitar e deitar de bruços. Um kill roubado, miojo sabor picanha. O que posso fazer? Os noobs passam na frente da minha linha de tiro. Agora, quem é que vai sobrar pra mim nesse escritório de Chernobyl? Aqui está ele. Get down. Get down you to the ground. Discreto. Essa é uma palavra que me define. Silenciador é coisa de boss. Agora eu vou cuidar dessa área Chernobyl style. Ninguém vai atravessar vivo essa bodega. Deixa o peão distrair o inimigo para eu comer um miojo like a boss. Haha. Nada como usurpar dos seus queridos colegas. Isso é muito feio. Cala a boca piranha. Isso não é ursinhos carinhosos. Aqui o barato é louco e o processo é lento. Agora pera aí que tão me chamando ali fora. O gato net não tá funcionando. Vou dar uma mexida nessas antenas. Olá, agradeço, mas pode deixar pra mim que eu mesmo arrumo. Noob 1. Noob 2. Noob 3. Sem syntax kill pra ti. Os noobs da granadeira finalmente vão ter que se contentar com outra coisa. As explosões desse jogo causam menos dano que biribinhas. Por onde vou? Aqui. Melhor aqui. Ou aqui. Surpresa Josney. Hahaha. Nossa, eu causei um genocídio nesse lugar. Não vai sobrar ninguém. Um lugar morto tem que parecer morto. C. Contience. Noob. O que leva alguém a usar o final stand? Simples. Quatro mortes seguidas. Hahaha. Este não é o dia daquele noob. Quantos bonecos eu já dizimei aqui. Até perdi a conta. Não estou camperando. Estou defendendo taticamente uma área. Hahaha. Ick. Esses falsetes ainda vão acabar com a minha voz de locutor. Opa, volta aqui. Opa, mais um. Noooooo. Haha, vai morrer. Opa, mais um. 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 Será que isso significa, meu olho ar de bagarai? Ha 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 ha. Isso daqui tá parecendo Brasília. M.O.A.B. significa, máquina obstruída por anomalia bizarra. E eu vou acabar com isso agora mesmo. Tu nunca vai me tirar daqui. Eu sou um motherfucking boss. E cala a boca aí que eu preciso terminar isso aqui. Só mais um noob. Oh, não. Não creio. Meu irmão comeu um miojo. Seu noob, não consegue nem finalizar um jogo. Tu é ruim demais. Muito, muito, muito noob. Ha ha ha. Para com isso, sua vadia. Você é uma vergonha. Ha ha, seu lixo. Não faz nada que preste. Não sou não. Cala a boca. Hum, já quer na boca. Vai tomar no cu, puta. Se fode, vadia.